Fala torcedor Tricolor, vim aqui trazer uma grande novidade pra você, especialmente para os que tem menos renda e querem estar junto do clube nesse momento tão importante do campeonato. Depois de uma conversa que tivemos com dois torcedores do clube, Márcio Renato e Marcelo Leão, tricolores como eu e você, surgiu a ideia de lançarmos o Passaporte Social, que é um pacote de cinco ingressos para todos os jogos que faremos na Série A até o final do campeonato. Por apenas R$ 60,00 você garante a sua presença em jogos contra o São Paulo, Ceará, Palmeiras, Juventude e Bahia. Isso mesmo, cinco jogos por apenas R$ 60,00. Para ter direito a essa promoção, só um requisito, estar no Cadastro Único, que é o Programa Federal de Cadastro de Pessoas de Baixa Renda. Você realiza seu cadastro nesse site aqui, que está passando aqui embaixo, depois leva os seus documentos para uma de nossas lojas oficiais e compra o seu passaporte. Gostou da novidade? Essa é a prova que o Fortaleza escuta a sua torcida para fazer grandes ações. Agora a gente quer escutar você no estádio para conquistarmos grandes vitórias. A gente se vê na arena. Compartilhe esse material para chegar no máximo de pessoas possíveis. Um abraço. Boa tarde a todos. Hoje entrevista coletiva com o volante Ronald, de 8 de novembro de 2021, segunda-feira. Obrigado Ronald por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde. A gente começa com a pergunta da Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Ronald, qual a sua expectativa para os próximos confrontos e como poderá ajudar o Fortaleza a conquistar a vitória diante do São Paulo na quarta-feira? Ah, então, boa tarde. A expectativa é boa. A gente vem trabalhando muito forte desde o início do ano. Chegamos em uma posição boa dentro do campeonato. Hoje estamos vindo de duas derrotas, mas a cabeça está boa. O trabalho continua. Estamos trabalhando muito forte e tenho certeza que vamos dar a volta por cima e conseguir essa tão sonhada classificação nossa para a Libertadores. Próxima pergunta. Aluísio Lima, Rádio Assunção. Ronald, com os retornos de Jussa, Tite e Ederson e as ausências de Felipe e talvez o David por lesão, o que pode esperar para o compromisso contra o São Paulo? São retornos muito positivos para o clube, muito positivos para a equipe. Esperamos um jogo bastante difícil, um adversário que a gente enfrentou bastante nessa temporada, mas tem a mudança de treinador, um treinador que a gente conhece, mas que nós estamos preparados e tenho certeza que os que vão retornar vão ajudar a gente a conquistar a vitória e sair dessa partida vitoriosa. Próxima pergunta é do Hésio Rodrigues, da Rádio Pitagoria AM. O São Paulo também terá desfalques, Ronald, para o jogo de quarta, como o Rigoni e o Arboleda. Na sua opinião, como o Fortaleza pode explorar a falta desses jogadores do time adversário para ter a vitória? O Rigoni e o Arboleda são grandes jogadores, mas o São Paulo também tem um grupo muito forte e nós precisamos ter cuidado com quem vai jogar, ter atenção, bastante atenção e resolver na hora que tiver que resolver os problemas, tiver a oportunidade de fazer gol, tiver chance de matar o jogo, a gente puder matar, porque nós estamos precisando de uma vitória, como eu disse, nós viemos de duas derrotas, mas estamos trabalhando muito forte para conseguir essa classificação para a Libertadores. Próxima pergunta é do Everaldo Baiman, da Rádio Cidade. Ronald, restando oito jogos para o final do campeonato, o time precisa pontuar para buscar essa vaga no Libertadores que você falou. Concentração total e fazer algo a mais nessa reta final para alcançar esse objetivo, você concorda? É por aí? Sim, concordo. Acho que o algo a mais sempre é bem-vindo, né? E nós precisamos dar esse algo a mais agora que está no final do campeonato, não relaxar, porque nós viemos de um ano muito bom, um ano muito trabalhoso, mas muito vitorioso também. Pode ser um ano histórico para a Fortaleza, para a instituição e também para nós. E eu tenho certeza que nós vamos relaxar agora no final e vamos continuar trabalhando firme para conquistar essa tão sonhada vaga. Anderson Azevedo, Futebolês. Ronald, o quão importante pode ser a presença do torcedor nestes cinco jogos em casa rumo à classificação para a Libertadores? Ah, é importante demais a torcida que, mesmo com a eliminação lá contra o Atlético Mineiro, eles deram um show e isso é muito importante para a gente, é o apoio de todos. Acho que só vamos conquistar essa tão sonhada vaga com o apoio da torcida, com muito trabalho também nosso dentro de campo, com dedicação. Inclusive, o Fortaleza está fazendo uma campanha aí do pacote dos cinco jogos que tem dentro de casa. Conto com a colaboração de todo torcedor, porque é com eles que a gente vai conseguir essa tão sonhada vaga na Libertadores. Para a gente finalizar, Ronald, pergunta do Luiz Eduardo, da Rádio Verdes Mares. O Fortaleza vem sentindo dificuldades durante as partidas devido a alguns desfalques por contusão ou suspensão, ele analisa. E ele pergunta, você já chegou a treinar como ala, caso o Voevoda precise de você? Ah, então, a gente teve alguns desfalques, mas o grupo é forte, nós temos um elenco forte, os jogadores que estão precisando estão dando conta. Infelizmente, viemos de duas derrotas que apagam o que o jogador que entrou e deu conta fez dentro de campo, mas sabemos também que os que estão de fora faz falta, e estou à disposição do treinador para onde ele precisar, onde ele precisar de um jogador para colocar, tanto como ala, tanto como ponta, tanto no meio campo. Estou à disposição para ajudar. É isso, Ronald. Muito obrigado. Valeu, boa tarde. Obrigado.